Domingo agora acontece o exame da OAB, com 219 mil inscritos. Isso dá umas 150 Copa Américas. Mas nada contra o exame. Pelo contrário, já que máscara, distanciamento e protocolos funcionam, por que não fazer? O engraçado é que as escolas não podem funcionar ou só funcionam com protocolos absurdamente restritos, com incríveis seis crianças dentro de sala. Mas por que adiaram, adiaram o exame e estão fazendo só agora? Lembrando que quem está aplicando a prova é a OAB. A mesma OAB que diz que Bolsonaro cometeu crime contra a saúde e pede para ele responder pelas mortes causadas por negligência na pandemia. Mas agora faz prova para mais de 200 mil pessoas. E por que não cancelam? Será porque a inscrição custa 300 reais? E o ponto de tudo aqui é a famosa hipocrisia. A mesma galera que aplaudiu isso é a galera que queria cancelar o Enem e agora querem cancelar o exame da OAB, escola, e ainda dizem lutar pela educação. Quer ir, vá. Não quer, não vá. Só não dá para aguentar essa indignação seletiva, onde a culpa sempre é a do presidente. Está de sacanagem, né?